Olá, seguidores do canal do Universo! Como é que vocês estão? Esse vídeo de hoje é sobre profissões mais indicadas para cada símbolo. Legal isso, porque a gente nasce com algumas tendências. Isso é interessante! Se você é jovem e está pensando em qual carreira seguir, ou até mesmo se você já é formado, mas ainda não é feliz na sua vida profissional, eu vou dar algumas dicas de profissões, de carreiras mais indicadas, de acordo com o seu símbolo. A astrologia pode ser grande aliada para nos ajudar a fazer escolhas mais certeiras, nos ajudar a seguir nesse propósito. Vai aí, para cada símbolo existe uma carreira assim. E vamos ver o que combina melhor com você. Virgem, crítica, autocrítica, minuciosa, gosta de cuidar das pessoas, gosta de animais. Então, assim, psicólogo, perfeito, sábio e ouvido, o virginiano. Veterinária, mais do que perfeito. E enfermeiro. Eles são filhos de um santinho, São Lázaro. São Lázaro, ele era o dono dos animais. Então, eu aconselho o virginiano a ser veterinário. Vai estudar muito bem. Uau.